Música Salve galera do Youtube Os caçadores paranormais Voltaram galera Eu sou o Jordi e bem vindo a mais um vídeo Aqui do canal Então hoje a gente está aqui com a equipe Completa de novo Numa lenda que passaram pra gente Não, na verdade não tem lenda O que passaram pra gente É que esse local funcionava uma empresa E do nada ele fechou Do nada ele fechou e ficou abandonado Tipo Não tem uma lenda específica E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma barredura E vai ver o que tem nesse local Pra ver se tem alguma coisa Paranormal nesse local Porque o nosso intuito é ver se tem alguma coisa paranormal E hoje está aqui comigo o Jean Salve galera Tranquilo Tá frio pra caralho né Wesley Salve Charles Então galera Essa lenda aqui passaram pra mim Eu vim de dia com o Wesley A gente veio dar uma olhada aqui Aparentemente tudo largado mesmo né galera O local é sinistro galera Então Pra quem não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Ativa o sininho E você não vai perder mais nada A gente vai estar postando nesse canal Dois vídeos por semana Dois vídeos cabulosos Seguem nós na página galera Isso tem uma página no Facebook Vou deixar na descrição aqui Caçadores paranormais Tem o Instagram também Tá lá na Vou deixar na descrição E vou também deixar na descrição O nosso último vídeo Que foi a nossa primeira Spirit Box Na casa do sítio lá né Do senhorzinho né E ele falou com a gente galera Assista o vídeo lá Que vocês vão Vamos ver Então galera A gente vai avisar aqui Pra vocês aqui Que em breve Vamos ter sorteio galera Aqui pros caçadores Aqui vamos sortear Em breve o Marsoft Sabe A gente vai fazer uns sorteios aqui Pra animar vocês A estar sempre assistindo nós Então galera Partiu pra mais uma lenda? Querem falar alguma coisa? Vamos entrar né Tá frio né cara Tipo o clima é estranho né E passa uma rodovia E passa uma rodovia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto